O que é isso? Ok... Ok... Preciso encontrar... Não importa... Não importa... Vamos fazer um vídeo... E aí E aí E aí E aí Eu havia escrito em redes sociais Que preferiam... Se queriam um tag de... Minovio me maquilla Ou eu maquillo a minha viva E aí que decidimos fazer os dois Mas um vai estar em meu canal e o outro vai estar em meu canal de ele Que é... Pojo's Army Então... E aí Então... Este vai ser o de... Minovio me maquilla É mais divertido para vocês Segundo vocês que... Ele me maquilla Assim que... Vamos a começar... Todos os meus inscritores O que queriam era que me maquillaran para que me vieram como uma mulher Não se preocupe Pero que nada... Este... Chicas, eu vou deixar na parte de baixo do vídeo O vídeo onde eu vou estar maquillando a vida Assim que... Não se esqueçam de visitar o canal para verlo Assim que... Vamos a empezar... Ah! Su nome se chama Jonathan Olá! Su nome é Jonathan Olá! Su nome é Jonathan My name is Jonathan Para as que não... Não sepan... Eu sou... É ser campestre de novo Não sei sepan... Eu sou... Não sei sepan... Que look vai fazer hoje? Bom, eu vou dar um look de princesa, como de Disney, que é de veras poderosa, vamos a começar com o infaliável de Maybelline, parece que le metiste um puño molesto porque estábamos poderosos, para os que não sepan, eu nasci de criado em Puerto Rico, de Mayagüê, do área contrária a Bianca, você vai precisar de informação sobre ti, enquanto estamos maquillando, para que sepan, ai dios mio, vamos a começar, vamos a echarle um pouco de talco de purina de pollo, isso está poderoso, olha, eu sou de Mayagüeya, chicas, dito isso, porque algumas chicas pensavam que ele era de New York, New York or something like that, e ele não é New York. Não, eu sou nascido e criado em Mayagüeya, sim, eu sou campestre, eu sou do campo. Meu Deus, eu vou seguir. Bom, eu nasci na cidade, mas me mudei para o campo, foi mais tranquilo ali atrás. Minha mãe não queria que seus filhos fossem delincuentes, e isso funcionou. Um pouco mais sobre mim, para os que não sepan, eu estive nas Forças Armadas há seis anos. Isso é como um dois em um, meu amor. Porque muitas das pessoas me perguntam que vamos fazer o tag de como nos conhecemos e isso, mas eu não acho que temos tempo, assim que... Temos tempo, para ti, meu amor, sempre há tempo, eu faço todo o tempo que tu quiser. Se tu queres gravar 40 vídeos, gravamos 40 vídeos. Não, mas também tem outras realidades que temos que usar. Tem que trabalhar isso. Exacto. Ok. Já terminamos de... Echarte a pudina. Ok, agora que vas a seguir? Agora vamos a... A darte um color poderoso. Enséñalo o que estás usando. Isto se chama... Maybelline Ice Studio. Não foca porque... Mas assim se deixa... Aí, aí podem verlo. Eu não estou dizendo nada. Ele tem aí em uma silla todos os meus maquiagens. Anda. Anda. Isto tem todo tipo de cores aqui. Vem... Vem para lá. Tem tantos cores que eu não sei nem que cores são esses. Não sei. Mas vamos lá. Vamos a darte um color de princesa. Anda. Huele o ajo que não se vai a quemar. Olha, com este funciona melhor. Olha. Agora vamos lá. Deixa eu ver... Já sei. Vamos lá. Agora, como podem ver, já está ficando bem bonito o look. O que vamos fazer agora? Agora vou fazer isso para vos olhos, né? Eu não sei o que você pode dizer, eu não sei. Isso parece um palido, olha. Isso parece como para as pestañas, vamos ver. Vamos fazer as pestañas. Você não pode mover. Você não pode seguir. Espérate, chica. Olha, eu estou feito um profissional. Viste como eu dei voltita aí? Não, está tranquilo. Espérate, que se saiu. Anda, isso chegou. Olha, está feio, meu Deus. Espérate, espérate, está tranquilo. Espérate. Espérame sacarlo aí. Aí. Espérate. Espérame não percebes. Am soberano, amandou. Espérate tudo ao futebol. Espérame, espérame. Espérame não, você acha que estava empurrado à minha palavra. Esta tão Д Maggie E tal para isto. Espérame para não. De�se. Que vai Espérame ser. Qualquer pessoa diria que eu trabalho para Hollywood. Não é nada. Sim, olha. Abre o olho. Abre o olho. Agora vamos a dar color nos cachetes que você tem. Para que se vea mais... Vou usar essa... Isso dos olhos porque eu sou versátil. Eu uso o mesmo dos olhos para os cachetes para que se vea bonita. Vem para cá. Vou deixar um pouco aqui. Vamos lá. 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 E aí Para que se vea mais bonita, certo? E aí Isso é algo novo Os maquillistas de hoje em dia não sabem de essas coisas que eu sei Não, eles não sabem Por isso é que Por isso é que eles me chamam a mim e me dizem Leandro e esses coisas que você inventa Ok Você não sabia? Então você vai com um pouco de isso Para que fique Agora, agora que vai fazer? Agora vamos pintar os lápios Ok Vamos a darte Um rojo poderoso De fogo Um Um O que é assim? Ma. Ma. Um pouquinho. Abre na boca um pouquinho. Abre na boca um pouquinho. Não, agora é assim por aí. Ok, ok. Esse é o serviço, então você não vai abrir? Sim, isso é o que eu uso para que não se te coja muito. Bom, as minhas não se coja muito. Não tem a espalha se acho muito que não dá para que não se coja. Não tem essa espalha negra para colocar os olhos também? Não tem? Se queira colocar os olhos se coja? Sim. Eu tenho um olho na espalha nos escolha, amor. Não tem? Não tem? Não tem os olhos nos escolher? Sim, mas éτέro. Esse é o meu escorado. E ele? Então vamos lá Isso pode ser usado nos olhos Eu não quero um tanto de algo que não seja usado Ok A ver É Maria, está bonito Casi, casi... Mira, e não tivesse que pagarme? E te veja hermosa Já? Sim Já? Porque tem um espelho para ver Que espelho? É... Esos amarillos para aerobílios Você está linda Você está linda Oh meu Deus! O que você está na boca? Você está chorando Oh meu Deus! Esse é o resultado Não é tão ruim, mas é um pouco ruim Não é tão ruim É como que está... Necesito um pouco mais de tempo O que é isso? Eu não sei Mas funcionou E não tivesse que pagar? Viste? Como todo um profissional Oh meu Deus! Eu não sei... 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 Agora vamos para a irmãs assim... Já fomos... Não, eu espero que les tenha gostado este vídeo Não está tão mal De 1 ao 10 De 1 ao 10 De 1 a 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 10 Vai dar like! Favorito! Suscríbete para ver más! E nos vemos pronto! Chau! Chau! Tchau!